E aí, pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem. Conte aí pra mim como é que foi o dia de vocês e eu já alerto. 2022 está chegando e alguns deputados e senadores vão pedir o seu voto. Preste atenção de qual partido eles são. E por que eu estou te falando isso? Porque a rede da Marina Silva recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que você seja demitido caso você não concorde que seu corpo seja usado como uma experiência laboratorial. Rede vai ao STF contra a portaria que impede demissão de quem não brincar de ratinho de laboratório. A medida assinada pelo ministro do Trabalho e da Previdência, o Nix Lorenzoni, foi publicada no Diário Oficial da União, mas o pessoal da rede acha isso bobagem. Ele acha que você merece ser mandado embora por respeitar o teu corpo, a tua liberdade e não querer brincar de um ratinho de laboratório. E por falar em ratinho de laboratório, o João Dória quer fazer isso com o teu filho. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele pediu que a Anvisa autorize a picadinha em crianças de 5 a 11 anos. Mesmo a própria OMS, pelo Tedros, pedir que não se vacine crianças e adolescentes, que isso é bobagem, que é melhor deixar para o pessoal mais velho. Mas não, ele precisa aí gerar financeiro, como eu disse para vocês, isso é um grande balcão de negócio, as eleições estão aí, então ele quer brincar com a saúde do teu filho, do teu neto, do teu sobrinho, enfim. O desgovernador de São Paulo afirma que solicitação será feita ainda hoje a agência regulatória e ele está pouco se danando para a sua saúde, mas eu espero que a Anvisa tenha consciência do que está fazendo e não permita um absurdo desse. E por falar em absurdo, vamos falar do Senado, que vai gastar mais de 600 mil reais com troca de carpetes. O procedimento licitatório para a contratação da empresa que fará obra ocorrerá na próxima quarta-feira, no dia 10, e são 600 mil reais para trocar o carpetes que as beldades pisam para estragar a tua vida e tirar ainda mais o seu dinheiro. O Brasil deve estar com um caixa positivo para que um processo licitatório desse passe. O que seria o correto? Seriam os próprios senadores dar uma parte do salário deles, de um tal montante de 600 mil, que não é difícil. Eles podem, inclusive, pegar o dinheiro da corrupção, do Caixa 2, dos esquemas licitatórios que eles fazem e disponibilizar como uma forma de perdão. Olha, eu botei aqui no carpete para ajudar, então me perdoa essa parte aí da corrupção. Olha só, seria interessante ao invés de fazer o povo arcar com mais 600 mil reais. A gente não aguenta mais, né, pessoal? Não dá mais. O Brasil virou uma palhaçada. A gente só paga, 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 paga e não tem retorno de nada. E vem essas beldades com altíssimos salários. Isso sem contar os esquemas de corrupção, licitação, desvio, funcionário fantasma, rachadinha, enfim, querer que a gente dê mais 600 mil reais. E por falar em gente espertinha, a gente tem que falar de quem? Da Simone Tebet. Ela mesmo que pagou aquele vexame na CPI da Pandefraude, que traiu o presidente Bolsonaro, ela quer concorrer à presidência da República. Presidente do MDB confirma a pré-candidatura de Tebet ao Planalto. Aspas, vamos oficializar, afirmou Baleia Rossi, sobre a pretensão da senadora de disputar a presidência da República. E o que mais me assusta é essas mulheres que vão votar nela somente por ela ser mulher. Porque aponte pra mim uma coisa bacana que a Simone tenha feito. Um projeto legal que ela tenha aprovado. Uma ação que beneficiou o país como um todo. Aponta pra mim. Você não sabe, né? Pois é, nem eu. Só que assim como eu vi na primeira eleição da Dilma, mulheres comemorando que ela tinha sido eleita, e eu questionei qual que era o motivo da felicidade. A resposta que eu tive foi é a primeira mulher na presidência. Olha só o tamanho da mediocridade do povo brasileiro. A minha preocupação é justamente essa. Que as mulheres votem nela somente por ela ser mulher. E por falar em mediocridade, a gente tem que falar do movimento dos sem terras, esse movimento de terroristas, de assassinos, de selvagens, que disseram que vão entrar com tudo na campanha do Lula ladrão, do ex-presidiário, na campanha dele com todas as forças. E o que isso significa? Significa mais depredação, mais invasão, mais quebra-quebra, mais perda de patrimônio público. E você, fazendeiro, você que tem uma chácara, toma cuidado, porque esse povo é violento, esse povo é selvagem, e pra eles invadirem, fazerem mal pra você, pra sua família, pros seus animais, porque os relatos que eu já li são horríveis, do que eles fazem com animais, inclusive com vacas, que esteja prenha, cabras, enfim, é horrível o que eles fazem. Eles são de uma maldade indescritível. Você toma cuidado, melhora a tua segurança, principalmente em época de eleição, que com essa gente não se brinca, tá bom? Pessoal, encontro vocês aqui amanhã, às nove da manhã. Vou dormir um pouquinho mais, aí às nove da manhã a gente se encontra. Um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus, uma boa noite, que o Papai do Céu os abençoe.